Hoje vamos falar como o treinamento de força pode desacelerar os efeitos adversos do envelhecimento. Vamos responder essa pergunta aqui. Então vamos falar de algumas adaptações relacionadas à força hipertrofia. O treinamento de força sabemos hoje que promove adaptações bastante importantes no sistema, em outros sistemas orgânicos, em particular o sistema cardiovascular, com proteção contra doenças crônicas e mortes numa magnitude similar ao exercício aeróbio. Mas como não dá para a gente falar de tudo, vou me concentrar principalmente nesses aspectos aqui relacionados à força hipertrofia, porque está mais alinhado com o treinamento de força em si. Em relação a ganhos de força, aliás, antes ainda de eu mostrar essa mega tabela aqui, creio que há pouca coisa na ciência que se tenha tanto consenso como este da importância do treinamento de força para pessoas mais velhas. Raramente a gente vê um artigo que não encontra um efeito positivo relacionado ao treinamento de força para pessoas mais velhas. Mas quase sempre, se não 100% dos artigos, a gente encontra isso. Então é muito claro. E essa tabela aqui dá uma dimensão disso para a gente. São vários artigos, aqui onde eu estou passando o mouse. Aqui caracterizando sexo, masculino e feminino. A idade, reparem que a idade, a menor idade aqui na casa de 60 anos e também temos na casa de 98 anos, 97, 86, 96, aquilo que tem se chamado de super idosos. Aqui o N, onde que foi feita a medida da força, duração do treinamento. E aqui nós temos o ganho de força, onde eu estou passando o mouse. Veja aqui, o que nós temos de diferença basicamente entre os artigos é a magnitude do ganho. Alguns artigos 18%, mas outros como esse 107%. Como este aqui, que eu vou citar inclusive daqui a pouco, dando um pouco mais de detalhe desse artigo, que é um artigo clássico, que mostrou ganho de 174%. 18%, na média, mas teve pessoas, houve pessoas que ganharam mais do que isso. 28%, 48% e por aí vai. Ou seja, a gente não encontra nenhum artigo que não mostrou efeito, ganho. Em relação ao tamanho da fibra muscular, a gente sabe, como eu mostrei nas aulas anteriores, que o envelhecimento, ele está associado à atrofia de fibras musculares, com o efeito mais característico, mais grave em fibras do tipo 2. E aqui nós temos uma noção do que aconteceu nesses estudos para o tamanho de fibras. Então, fibra de tipo 1, aqui onde eu estou passando o mouse, e tipo 2. E de novo, o que a gente percebe é sempre ganho de hipertrofia do tamanho da fibra muscular. Então, o tamanho da fibra muscular aumentou. O que muda é a magnitude. Alguns ganham maior, outros um menor ganho. Mas sempre há. E esse é um artigo que eu quero citar, mas para dar um destaque, porque ele é um artigo clássico, foi publicado em 1990. Boa parte das pessoas que assistiram a essa aula nem tinha nascido ainda. E nesse artigo, e uma coisa muito interessante nesse artigo, é isso aqui. Repare que se trabalhou com idosos de 86 a 96 anos, super idosos. E eram idosos frágeis, fragilizados pela condição do envelhecimento. A maior parte, como são 10, 6 eram mulheres e os restantes homens. 8 semanas de treinamento. Iniciou com 50% de 1RM, mas progrediu até 80% de 1RM, que é uma carga bem elevada. 3 séries, 8 repetições de forma lenta, 3 vezes por semana. E a pressão sanguínea sendo monitorada de forma contínua. 9 pessoas concluíram o experimento, praticamente sem faltas nas sessões de treino. Apesar de relatar alguns desconfortos, manifestar algum desconforto, não precisaram de analgésico. Os ganhos de força foram em média 174% para membros inferiores. Isso é muito importante, já que membros inferiores, aparentemente, o que a literatura tem mostrado, é mais afetada com essa perda de força induzida pelo envelhecimento. Todos tiveram ganho entre 61 a 374%. Ou seja, teve gente que mais que triplicou a força que tinha. Isso porque, se você imagina uma pessoa muito fragilizada, o treinamento vai trazer essa pessoa para um nível de funcionalidade de força muito alto, já que ela está com a baixíssima reserva de força. A área muscular da coxa também aumentou, na casa de 9%. Aqui a gente repara, a gente consegue perceber que o ganho de força é muito maior do que o ganho de massa muscular. O que a gente já mostrou também na aula anterior, que a força não depende só da quantidade de massa muscular, mas da integração neuromuscular. A velocidade média da marcha melhorou 48%, e após 4 semanas de destreinamento, perderam apenas 32% da força que haviam ganhado. Obviamente que o destreinamento você tem perda, mas veja que 4 semanas ainda se manteve muito da força que se ganhou ao longo deste treinamento. Ou seja, não se perdeu tudo. Isso é importante. Aqui dando uma dimensão da área muscular, e como que há uma variação entre os indivíduos, isso é típico nos estudos que medem massa muscular, a variação entre indivíduos é muito grande, coisa que eu já também falei em aulas anteriores, e isso vale também para pessoas mais velhas. Há pessoas, inclusive, que chegaram a ter perda, mas na média houve ganho. Mas detalhe, apesar de algumas pessoas, como essa aqui e essa, terem tido uma diminuição a diminuição da área muscular, todos e todas ganharam força, e o mínimo de força que se ganhou foi 60%, aproximadamente, que eu mostrei ali atrás. Essa figura aqui, que eles mostram o seguinte, que inicialmente, a força do quadríceps, deixa eu antes explicar a figura para ficar mais claro. Eu tenho aqui um RM, uma repetição, então um teste de força em quilo, e tem aqui um teste de caminhada. E o que eles mostram é que, quanto maior é a força, que essa linha, essa tendência da linha aponta para a gente, é que quanto maior a força, menor o tempo para essa caminhada. Ou seja, você vai cumprir essa caminhada, que é uma dada distância, no menor tempo. Quanto mais força, mais rapidamente você conclui a caminhada. Quanto menos força, mais tempo você leva para concluir a caminhada. Então, o que eles mostram é que a força do quadríceps, inicialmente, foi correlacionada negativamente com o tempo de caminhada, sugerindo o seguinte, que quanto maior a força do quadríceps, menor era o tempo da caminhada, que é o que eu apontei aqui na figura. Então, essa correlação negativa é que, quando um cresce, ou quando um tem uma tendência ascendente, a outra variável tem uma tendência descendente. Então, quando a força era maior, a outra variável era menor, que nesse caso é algo positivo. E eles encontraram também, algo que já é mais claro, que a massa livre de gordura e a massa muscular regional, a massa livre de gordura, obviamente, está mais associada à massa muscular, a maior quantidade de massa muscular, foram correlacionados positivamente com a força muscular. Então, quanto mais força, mais funcionalidade. Nesse artigo aqui, que nem é um artigo que fala especificamente sobre força, fala mais sobre flexibilidade, mas ele chama atenção para uma coisa que eu quero apresentar aqui. A força muscular dos flexores e extensores do tornozelo e extensores do joelho e quadril se correlacionam com a velocidade de caminhada de adultos mais velhos. Ou seja, basicamente, casando com aquela informação anterior, lembrando que aquele artigo anterior é um artigo do início da década de 90, e aqui ele reforça essa correlação, que a força muscular do segmento inferior, flexores e extensores do tornozelo, portanto, musculatura chave para o processo de caminhada. Assim como extensores do joelho e quadril se correlacionam com a funcionalidade aqui em medida em relação à velocidade de caminhada. Esse artigo, por exemplo, dá uma dimensão para a gente da importância da atividade física. Não é um artigo que estudou só treinamento de força, mas é uma revisão sistemática de outras revisões e meta-análise. É algo que tem sido chamado de umbrella, né, ou revisão do tipo guarda-chuva, porque é uma revisão de outras revisões. Então, eles vão dizer aqui que adultos mais velhos, pessoas mais velhas ativas, têm um risco menor de mortalidade por doenças cardiovasculares ou por qualquer outra causa, também menor de câncer de próstata e mama, menor risco de fraturas, menor risco de quedas, menor risco de, ou melhor, menor disfunção, menor perda de funcionalidade relacionada à atividade da vida diária, e menor limitação funcional, menor declínio cognitivo, demência, doença de Alzheimer, que é um tipo de demência, e menor risco de depressão. Todas essas pessoas também tiveram uma experiência de uma trajetória de vida mais saudável, uma melhor qualidade de vida, e uma condição, uma função cognitiva melhor. Então, isso aqui dá uma dimensão da importância do treinamento físico para pessoas mais velhas. Seguindo, no livro, neste livro do Stephen Fleck e do William Crane, eles têm um capítulo específico para treinamento de força para idosos, para idosos, vale a pena dar uma lida, essa é a versão mais nova do livro, 2017, e tem uma tabela lá, que eu vou mostrar para vocês aqui, uma tabela grande, não ocupa só esse slide, ocupa mais um slide, e também dá uma noção das adaptações ao treinamento de força em pessoas mais velhas. Então, aumento de força muscular, potência muscular, tamanho da fibra muscular nos dois tipos, pico de torque isocinético, pico de torque isométrico, resistência muscular localizada, tamanho da área de seção transversa da coxa, densidade mineral óssea, níveis de dor, gordura intra-abdominal e subcutânea, percentual de gordura diminuídos, tarefas diárias, motilidade, gasto intestinal melhoradas, flexibilidade, taxa metabólica basal e equilíbrio aumentados. Estão passando. Bom, aqui vocês podem ler com calma, só dar uma pausa aí, só para eu não ficar lendo tudo. O que eles vão encontrar aqui, se eu não me engano, que ficou só no âmbito do provável, foi a densidade capilar e o perfil lipídico sanguíneo, que pode aumentar, pode melhorar, e também nem sempre se encontra benefício para uma outra informação, que é aqui embaixo a taxa de produção de força, mas de qualquer forma se encontra benefício para potência e força, que é o mais importante. Aqui uma figura que eles chamam de uma curva teórica, que essa curva é bem interessante para a gente fazer algumas interpretações. O que ele está sugerindo aqui, nessa curva teórica? A força muscular de um lado, no eixo Y, e idade no eixo X. E repare, aqui nós temos, em tese, pessoas normais, caracterizando algo que eu já falei em aula anterior, que é a partir, talvez o... o que eu particularmente manifestaria como não consonante com a literatura, que possivelmente essa curva era para estar mais aqui, porque o pico de força fica na média entre 20 e 30 anos. Então, por aqui talvez. Mas enfim, é uma diferença pequena e também uma curva teórica. De qualquer forma, a gente vê uma perda de desempenho, perda de força, à medida que envelhecemos, principalmente depois dos 40 anos. E a outra coisa que está bem caracterizada, é que depois dos 70, essa curva, ela é mais... essa inclinação é mais agressiva, né? depois dos 70 anos, a perda de força é mais acelerada, é mais agressiva, e nós teríamos em cima aqui uma pessoa treinada em força, uma pessoa que faz treinamento de força. O comportamento da curva não é muito diferente. Há uma diferença relacionada na casa dos 70 anos, porque continua linear, você não teria essa perda agressiva. E a outra coisa importante é quando a gente compara essas curvas. Por exemplo, uma pessoa que faz treinamento de força, ela tendo 40 e poucos anos, ela terá mais força do que uma pessoa jovem que não treina força. Então, veja que essa linha passa por cima aqui. Então, isso aos 40 e pouco, perto de 50 anos, na média, ela vai ficar... ela vai ter um resultado melhor. Outra coisa interessante, eu estou só pegando alguns pontos, só para a gente fazer algumas reflexões interessantes aqui. Por exemplo, se a gente pega esse ponto aqui, de uma pessoa que treina, e essa pessoa tem mais que 70 anos, ela pode ter tanta força quanto uma pessoa que não treina com menos de 40 anos, 30 e poucos anos. Ou seja, uma pessoa treinada de 70 e poucos anos pode ter o mesmo nível de força que uma pessoa que jovem, 30 e poucos anos, mas que não faz treinamento de força. E, obviamente, a gente sabe que uma pessoa de 30 e poucos anos não fazendo treinamento de força, consegue ter uma vida funcional, de modo geral, é como normal, ou seja, completamente sem qualquer dificuldade para fazer as tarefas que demandam o seu corpo. Portanto, nós teríamos, nessa comparação, uma pessoa com 70 e poucos anos tão funcional quanto uma pessoa de perto de 40 anos. E isso, depois vocês podem fazer outros traçados. Isso está um pouco no âmbito teórico, mas é mais ou menos por aí mesmo quando a gente faz essas comparações entre pessoas treinadas e não treinadas. Fica mais ou menos com essa cara aqui. Outra coisa interessante é um artigo aqui relativamente novo, que é final de 2020. Então, nós estamos em fevereiro de 2021, então, saiu pouco tempo atrás. E é uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, resultado de 30 estudos envolvendo pessoas acima de 50 anos e não houve diferenças entre homens e mulheres para o ganho relativo de massa muscular e para a força do segmento superior do corpo. Então, deixa eu fazer um, dar um, dar um, um registro aqui. Não houve diferença entre homens e mulheres, essa é uma boa notícia, ambos ganham para o ganho relativo. Relativo é, por exemplo, o ganho percentual. O ganho percentual de massa muscular e força entre homens e mulheres será assimilado do ponto de vista percentual. Do ponto de vista absoluto, quem consegue levantar mais carga, esse ganho será maior para o homem. Mas, obviamente, que a comparação mais honesta e mais correta é a comparação do ganho relativo. Então, para o ganho relativo de massa muscular e para a força do segmento superior do corpo, não houve diferença. Para o segmento inferior, mulheres tiveram um ganho relativo um pouco melhor. Um pouco melhor. Essa informação é bem importante porque é uma série de preocupações relacionadas a como o corpo feminino enfrenta o envelhecimento em virtude das grandes alterações hormonais induzidas pela menopausa e, às vezes, relativamente cedo. Mas a gente percebe que, independente da menopausa, o treinamento produzirá, nas mulheres e homens, efeitos similares. Essa é uma notícia muito boa e é um trabalho interessante porque é uma meta-análise de 30 artigos que chega a essa conclusão. Eu acho que deu para se perceber com clareza a importância do treinamento de força para o ganho de força e hipertrofia e também para outros ganhos que eu não dei destaque em virtude do tempo que nós temos. Mas, como eu disse, eu nem vou dar nem vou estender demais o assunto porque pouca coisa na ciência é tão consensual quanto a importância do treinamento de força para pessoas mais velhas. Eu sempre falo pessoas mais velhas porque, como eu mostrei antes, há pessoas de 50 anos ou de 60 anos que são biologicamente muito jovens e há pessoas também de 60 anos que são biologicamente muito mais velhas. Por isso, eu não estou usando o termo idoso porque há idosos que são biologicamente jovens e há idosos na casa de 60 e poucos anos que podem ter uma idade biológica muito elevada. Mas, claramente, depois dos principalmente 40 anos se torna fundamental a inserção de treinamento de força na rotina. e também nós temos uma outra boa notícia que não precisa de um grande volume de treinamento de força. É algo que dá para fazer pouquíssimas vezes pouco tempo na academia, por exemplo, ou no outro ambiente, não precisa ser academia, obviamente, com duas vezes na semana, por exemplo, você consegue bons, excelentes resultados, pouco tempo, talvez menos que meia hora você consegue bons resultados. o importante é fazer. Aqui eu deixo o nosso livro gratuito que está no site, o nosso blog que está aqui ou pode digitar. Também, quem quiser me acompanhar lá no Instagram, eu sempre posto algumas outras coisas além do que eu estou mostrando aqui. As últimas postagens do blog são complementares, fui eu que fiz, que é a exercícios em casa, coisas que devemos nos preocupar, eu dividi em duas partes. acho que é um... passei lá uma informação que vale a pena ler. Então, até a nossa próxima aula.